Seu bairro é destaque em nossa programação. Lideranças online. Notícias da sua comunidade, o perfil dos presidentes de bairros e gestores de organizações sociais, realizações, planejamentos, os problemas e soluções, sempre com um olhar atencioso para a vizinhança. Programa Lideranças Online. Bom dia pra você, o programa Lideranças Online de volta, mais uma terça-feira que eu espero que esteja ensolarada durante pelo menos boa parte do dia, que é pra gente curtir bastante. Terça-feira em que os estúdios da Rádio Web Paracatu se abrem pra receber o antes de dizer que a pessoa é uma pessoa de respeito e peso na sociedade paracatuense, eu tenho que apresentar como meu amigo. Eu estou falando de Joaquim Carlos, uma pessoa que exercita os neurônios, olha, numa época em que é tão difícil a gente encontrar gente que pensa de verdade, a gente pode aproveitar da companhia hoje, durante o Lideranças Online de Joaquim Carlos, você quer conhecer, você já conhece, vai se deleitar, se você não conhece, vem comigo porque será aqui uma sequência de 30 minutos, 35 minutos e deixar a gente vai a madrugada toda, o dia inteiro conversando, né? Sobre temas que te afetam, sobre temas que afetam a sua família, sobre sempre temas que nos vão remeter à reflexão, a gente parar e pensar Paracatu sobre um novo ângulo, sobre um ângulo social, sobre um ângulo de educação, sobre um ângulo humanístico, porque este meu senhor, meu amigo Joaquim Carlos, ele é educador, tá? Ele é, a formação dele é em ciências sociais e humanidades pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele é professor de filosofia e sociologia, por opção, porque dentro das cadeiras de história e geografia, não é isso ou eu tô falando ao contrário? Né? Tá certa? Então tá. História e geografia botam a gente num contexto e ele puxa o bife, não, o filé da filosofia e da sociologia. Ele entorta cabeças, ele desentorta cabeças, porque quando a gente fala de filosofia, meu filho não é pra qualquer um não, né? Bem-vindo aos nossos estúdios, aos nossos, as nossas humildes instalações e bem-vindo também ao Lideranças Online, Joaquim Carlos. Bom dia, Rita, bom dia ouvintes do programa Lideranças Online, é um prazer estar aqui com você, Rita, pra gente bater um papo, né? E você falou, a filosofia e a sociologia talvez enrola mais a cabeça ainda, né? É, né? Constrói, desconstrói, constrói, desconstrói, mas sempre com o objetivo de crescimento, né? Principalmente a filosofia, porque o importante da filosofia não é a resposta, mas sim a pergunta, né? Nunca chega num denominador comum, porque o ser humano também, ele é construído cada dia na sua vida e nós estamos nesse momento passando por momentos difíceis que as pessoas precisam fazer uma reflexão sobre a situação que vive o mundo. Eu acho que nada melhor do que uma pessoa como você, uma pessoa como você, na pele de um educador, pra sentir esses dois momentos, o momento de passar o ensinamento e o momento também de aprender no passar desse ensinamento, né? Essa relação com a juventude, essa relação com os seres em formação, essa relação também nos constrói bastante, não é verdade? Eu costumo dizer o seguinte, Rita, o educador, ele é sempre um educando, ele sempre tá aprendendo, você aprende mais do que ensina, né? Verdade. E se você for fazer um diálogo dos acontecimentos, nós precisamos de entender que nós não vivemos numa ilha, muitas das vezes as pessoas formam-se, constroem uma linha de pensamento e não busca outros viés. E o que eu sinto nas discussões que a gente tem com a juventude, é justamente que a juventude fica buscando os porquês, né? Isso é muito importante. Mas também precisamos de fazer algumas reflexões das questões que tem e está acontecendo no momento, né? E não dá pra gente pensar nesse momento, nas coisas que acontecem só em volta do umbigo nosso, né? Oh, mas essa é a grande, eu acho que é a grande cereja do bolo, né? Quando o sujeito deixa de olhar só pra si, ele tem um olhar um pouco mais abrangente, um pouco mais amplo, pro vizinho, pro vizinho da frente, pro vizinho do lado e vai abrindo, 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 daqui a pouco a gente tem uma formação de um cidadão. E por que que Joaquim Carlos está hoje conosco num programa que se chama Lideranças Online? Simples, meus senhores e minhas senhoras, nossos ouvintes. O educador, por si só, ele já exerce um papel de liderança, querendo ou não querendo, por mais manso que seja um educador, porque a gente conhece várias espécies, né? Por mais manso que ele seja, ele assume um papel de liderança. É ele que está levando ali, em primeira instância, aquele conhecimento, aquela oportunidade pro educando, dele desabrochar. E quando essa profissão tão maravilhosa, a qual eu tenho, assim, o orgulho de ter pertencido durante 22 anos da minha vida, a gente consegue um desenvolvimento desse educando com o mínimo que seja de senso crítico, que daqui a pouco nós vamos brincar com essa história, né? Olha, é uma injeção de ânimo e uma coisa que a gente leva pra vida inteira. Então, queira ou não queira, o educador é uma liderança, então a gente tem muito prazer de receber você hoje aqui no Lideranças Online. Vamos conversar um pouquinho, Joaquim, sobre esse, sobre, lá do começo da carreira da educação, da formação dos nossos pequenos paracatuenses, né? A gente percebe que Paracatu ainda está num vazio nisso tudo, por mais que a gente, e eu estou falando especificamente do ensino público, ensino particular, nós não vamos nem entrar muito nessa linha não, mas do ensino público. Você concorda comigo que hoje a gente tem uma deficiência que se torna crônica a cada minuto pra formação desses nossos pequenos paracatuenses? Rita, infelizmente, isso em Paracatu, eu vejo com a tristeza que eu trago isso como uma questão cultural. Se você for olhar o nascimento da nossa cidade, é uma cidade que vem do escravagismo e as pessoas foram ficando muito dóceis, né? E isso transfere isso pra outras pessoas e pra geração nova. Nós hoje não temos geração crítica, que observa, né? Nós somos geração que estamos sendo treinado pro aceitar. pacificamente, ou passivamente, que é pior que pacífico, né? Passivo, né? E isso é preocupante, porque uma nação, uma sociedade aonde as pessoas não observam, não constroem, porque a crítica, ela é uma construção, né? Uma construção de opinião, né? Uma construção de firmamento e buscar conhecimento. E o que me deixa um pouco preocupado é porque nós estamos vivendo um momento aonde o Estado, que deveria dar essa condição, inclusive dos educadores, ter um senso crítico, o Estado tá virando uma formação de mão de obra, né? Infelizmente, nós não temos formação de pessoas. É um pelotão de trabalhadores que ocupa a posição de educador, né? É o Estado hoje, por que que eu falo do Estado? É porque você vê o Estado virou formador de pessoas que não cria. Aham, exatamente. E a criação, ela é o fundamental pra ser humana e informação, né? É um círculo vicioso, onde não se formam mestres, ou hoje até difícil você dizer que alguém é um mestre, né? Mas enfim, regentes de turma, né? Com pouca qualificação, que geram alunos também deficientes em conteúdo, que mais tarde serão aqueles também que vão usar o tal do diploma desodorante. Aquele que só serve pra ficar debaixo do braço e fim de papo, né? É o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Aquele que não produz nada, não devolve nada pra sociedade. Ele é apenas um mero reprodutor, um xerox, uma máquina de xerox, apenas. É isso, num Estado capitalista, é isso que o Estado precisa, né? De pessoas que não pensam, que não criam, mas que obedecem. Então, quando a gente fala da filosofia, é porque a filosofia, talvez ela ainda é um campo do conhecimento, onde você traz a reflexão, a crítica, a observação e a construção, né? E o ser informação, né? Principalmente a juventude, ele tem que ter senso crítico, porque senão vai ficar só nessa, nessa condição que você mencionou, né? Do contra-ser. Contra-C, Ctrl-V, né? E, infelizmente, nós precisamos de ir além disso. Eu fico, vejo com tristeza, é o momento que a gente está passando e a passividade das pessoas, né? A questão do negacionismo, né? De pensar que nós estamos vivendo num momento, na educação, principalmente, que a gente nunca pensou, já, aula remota, né? Foi uma coisa assim. A gente não tem mais ousadia nisso, né? Perdeu-se essa ousadia de achar uma outra maneira de você tratar uma turma, né? De tratar o alunado, né? Aí ficou tudo mundo naquele método convencional, naquela coisa, mesmo acho que partindo agora pro, pro, vamos dizer assim, a retomada do respeito ao EAD, ao estudo à distância e essas aulas remotas, mesmo tendo até a tecnologia a favor, mudou muita coisa, né? Eu tenho o maior apreço pra questão da, principalmente dos cursos, EAD, por um motivo, um único motivo me traz pensar, porque as pessoas têm que ser disciplinado. Se as pessoas pensam que fazer um curso EAD é mais fácil do que fazer com um professor presencial, tá redondamente enganado, porque isso tem uma condição disciplinar pra que você construa, pra que você crie, porque você também tem que dar resposta. Então, é um ledo engano. A questão presencial, ela é importantíssima, porque você tira sua dúvida, você faz seus debates localmente com a pessoa, com o professor, o educador, né? Com os educandos e com a outra condição que eu acho maravilhosa, é porque os dois se formam. E você é... É a via de mão dupla. É, e no meu caso, que sou, antes de tudo, também sou um ativista social, né? Fui construído no campo da formação popular, né? Pra que a gente tenha condição e clareza do que a gente tá fazendo quando você entra dentro de uma sala de aula, é justamente nesse sentido, de que nós precisamos de pessoas, nós precisamos de massa crítica que não concorda ou discorda, mas que também dê opinião no que tá acontecendo. Nós estamos vendo, e aí eu vou trazer, Rita, talvez seja até um pouquinho ousado, nós estamos vendo o que tá acontecendo no Brasil, né? E a mansidão, inclusive até a opinião de algumas pessoas que acham que o que tá acontecendo no Brasil, que o que tá passando o país é normal, porque você tem um presidente que incentiva as pessoas contra a ciência, né? Com um senso comum, sem nenhum dado científico, e isso é tristonho pras pessoas. Apenas usando da sua, da sua, do seu cargo, né? Da sua posição. É porque eu sempre falo o seguinte, opinião, todo mundo tem, e não é errado você dar opinião, mas quando se trata de lideranças ou de pessoas que conhecem, você tem que ter dado científico, e aí pra isso que existe as escolas, as universidades, né? Tem gente, Rita, e aí eu vou trazer um pouco, né? A filosofia. É, nós estamos nesse panorama aqui, nós estamos situando o que é que nós temos de enfrentar no termo de educação, né? Pra poder evoluirmos como pessoas, evoluirmos como cidade, como região, como estado, e eu acho que os nossos ouvintes encaixaram muito bem isso no entendimento. A gente fez um passeio mínimo agora, porque o, pelo, a situação que, que Paracatu vive como cenário próprio e como reflexo também de políticas maiores, ou falta de política maior, né? Então, mas a gente sofre de qualquer maneira, sofre porque a nossa base não está sólida, eu ia até usar aquele velho jargão, quer dizer então, que nós passamos de Atenas Mineira para Apenas Mineira, né? No próximo bloco nós vamos conversar sobre isso, no próximo bloco, no próximo bloco nós vamos falar sobre isso, mas será que nós ficamos só pra trás nisso tudo, não desenvolvemos? Como é que ficou essa história de, de termos mais ousadia nas nossas, não só na sala de aula, mas na criação mesmo dos nossos filhos na própria cidade? Temos a confiança de que Paracatu ainda carrega consigo aqueles louros e ouros de épocas anteriores, onde a gente tinha realmente pensadores, onde a gente tinha uma população, não digo, mas expoentes, expoentes na cidade que mostravam o que é Paracatu pro mundo, você concorda comigo? Verdade. Isso, então aguenta aí, nós vamos pra um intervalinho, daqui a pouco a gente volta já com essa pedrada, porque assim, aqui no Lideranças, quem senta aqui, quem pega esse microfone tem que dizer que veio, né? E você é uma pessoa cheia de conteúdos, eu tenho certeza que vai trazer pra nós assim. E de contradições. Graças a Deus, graças a Deus, é porque é bom bater, né? De frente, não é não? Aí se fica todo mundo igualzinho, vira tudo carneirinho, vai tudo, né? Pro buraco junto, né? Eu acho que é a força do choque que gera uma outra coisa, né? Gera pelo menos energia. Então nós vamos lá, mas a gente volta rapidinho, porque hoje o papo é filosófico, né? Mas dentro desse filosófico, gente, dentro dessa filosofia tem buraco, viu? Tem pedreira, tem pauleira, e nós vamos descobrir já já. Somos Atenas Mineiro ou somos apenas mineiro? Vamos discutir isso já já. Estamos apresentando o programa Lideranças Online, programação exclusiva Rádio Web Paracatu. Gestores de organizações sociais, realizações, planejamentos, os problemas e soluções, sempre com um olhar atencioso para a vizinhança. Programa Lideranças Online. Estamos de volta Lideranças Online nesta terça-feira com reprise no sábado, você não pode perder. No sábado, a partir das dez da manhã, estaremos de volta trazendo essa temática para você, porque se você perdeu na terça-feira, sabadão, você pode conferir esse papo cabeça, esse papo onde a gente debulha o nosso convidado aqui, para entender por que que ele exerce um papel de liderança. Mas a gente estava num papo muito bom aqui e a pergunta filosófica, já que a área do meu companheiro Joaquim Carlos é essa aí, é isso mesmo. Onde que o caldo entornou? Por que que a gente degringolou como sociedade paracatuense? Por que passamos de Atenas Mineira para apenas Mineira? Porque se vier me dizer que nós evoluímos, bom, tecnologicamente, talvez a gente tenha absorvido algumas algumas inovações, né? Mas naquele miolinho, sabe? Naquela, naquela, aquele aprimorar, como é que se chama negócio de quando você pega uma pedra bruta, na lapidação, né? Na lapidação do paracatuense, a gente realmente ainda está na Atenas Mineira? Joaquim Carlos. Ô Rita, uma pergunta, assim, interessante, né? E sua observação, ela chama atenção para a gente remeter, inclusive, aos nossos colegas, né? Aos chamados formadores de opinião, inclusive, né? Muito bem. Que está aí na, no centro da, da condição de condução do município e de vários outros instituições. É, eu não arriscaria dizer que uma coisa só, né? São vários os motivos da gente, ao meu ver, retroceder, né? Ou, as pessoas, ou, é, os cursos, ou as formações que nós transmitimos para as pessoas, ou as discussões, elas não discutem o passado. E se você não conhece o passado, você vai propor os erros do futuro, do presente. Tenho vontade de aplaudir você nesse momento, porque no meu entender, e aqui a gente vai no pingue-pongue, também é isso. Eu vejo o paracatuense contemporâneo negando as pequenas, o pequeno, o pequeno grande legado dessa cidade. Quando ele nega a existência de um casarão, quando ele quer colocar abaixo um centro histórico, porque junta escorpião e, e podia dar espaço para um estacionamento, ou então um prédio de quatro, cinco, seis andares, isso me entristece bastante, porque a gente vê que apequenou. Assim, um dos pontos fundamentais que eu sinto é porque nós não trazemos para os nossos educandos a história de paracatu. Identidade, né? Aí falta justamente isso, a identidade. Porque se você não conhece sua história, como você vai apegar a ela? E paracatu, e aí nós vamos, eu trazendo no que você fala, se torna apenas mineira, eu vejo isso um dos pontos fundamentais. O nosso povo não conhece ou nega a sua história. Quem deveria estar repassando? Nós deveríamos estar dentro desse contexto histórico da nossa cidade. Não basta você ter simplesmente na musicalidade do hino de paracatu. A vaga lembrança sobre o que nós fomos. Mas quando você chega dentro da onde deveria ser o caminho, que vou falar das instituições educacionais, e aí coloco todas, sem exceção, você não tem nada que remete à paracatu, à construção de paracatu. E você valoriza, e você começa a valorizar só a questão do hoje, sem observar o ontem e sem valorizar. Isso você perde as raízes. Lição que não foi aprendida, né? Verdade. Você hoje considera que isso também é um pouco de falta de política pública local, para essa valorização? Eu considero quase que total. Porque se falta na educação, é porque talvez salta incentivo das políticas públicas. E você não tem... E você hoje não tem, e aí é uma tristeza, você não... porque isso você não constrói simplesmente dentro de quatro paredes dentro das instituições escolares. Mas estão aonde? Nas localidades. Aonde está o incentivo a várias ações que nós tivemos no passado? Será que os nossos jovens de hoje conhecem aí congado que tinha em Paracatu? Será que os nossos jovens conhecem as histórias dos quilombos que tiveram em Paracatu? Então... História da mineração na cidade. A história da mineração artesanal, né? Então isso deveria ser incentivado com política pública nos locais. Você estava dizendo, Rita, e aí eu trago para isso, gente, nós temos várias ações que deveriam ser construídas. Folia de reis, a questão da capoeira, né? Essas questões são voltar à lembrança e à firmeza de um povo, né? Que nós não temos... Mexe com ancestralidade, isso tudo é tão sagrado, é tão... tem um peso tão grande, quer dizer, ninguém vive... você pode estar no dia de hoje vivendo o presente, mas você não... você não anula o seu passado. Não, se você for olhar, e aí eu vou falar um pouquinho como estudioso, é... tudo que está acontecendo, tudo, sem medo de errar, que está acontecendo hoje, aconteceu no passado. Só que é claro... Está de roupa nova, mas é. É, com outro contexto. Por que que hoje nós estudamos, e aí eu vou trazer para o campo da filosofia, como Sócrates ainda revoluciona todo o campo filosófico do conhecimento, de formação humana, né? Por que que quando você nega os conhecimentos que Galileu trouxe e hoje são retratados na escola? Então, nós temos que fazer uma observação nesse sentido, porque muitas vezes você está pré-julgando as pessoas que talvez está construindo o país hoje, por falta de conhecimento das pessoas, e você vai no rebanho, né? E desconstrói a formação de um povo, e isso chama aculturação. A pessoa se torna incapaz de defender a terra que mora, né? Você hoje fala, eu vou jogar para um campo que a gente milita, que é o movimento popular, né? Movimento popular de todas as vertentes possíveis, né? Como é difícil você mobilizar pessoas hoje? Como é difícil? E assim, era para ser tão mais fácil, né? Porque tem as redes sociais, né? Só que as pessoas prenderam simplesmente dentro de casa para isso, né? E não sai mais para... Eu tenho... Uma das coisas que eu acredito, Rita, e eu tenho falado muito isso, é a questão do amor, a humanização das pessoas. As pessoas perderam a questão da solidariedade, né? E isso é construído quando você está junto. Isso não é construído à distância, né? Não é construído simplesmente num teclado. Isso precisa... Calor, né? É, precisa do calor. E o calor humano, ele reconstrói isso. Eu acredito o seguinte, a gente que trabalha no campo da filosofia, a gente acredita no amor como mola mestre para que você construa uma sociedade. A partir do momento que você perde esse campo de ter amor e amor de um com o outro, você perde todo, porque vira mesmice. Porque o que eu... Perde a cola, perde a liga. A liga, você achou a palavra correta, você perde isso, que é da humanização. Infelizmente, nós estamos na rede de educação, nós estamos ali para reproduzir, muitas vezes, aquilo que não é verídico. Verdade. Você constrói e reproduz coisa que não foi vivenciada ou talvez... E aí eu quero trazer, me desculpa, é fazer um parênteses aqui. A história do Brasil, até pouco tempo, ela era fantasiosa. E ainda tem pessoas que continuam... Reproduzindo a minha história, né? É verdade. Essa história fantasiosa, ou para não dizer mentirosa, né? É engraçado, Joaquim, que a gente conversando aqui, a gente vai colocando assim no nível dos nossos ouvintes, né? Cruzando as informações. Onde é que essa filosofia toda que a gente está desenvolvendo aqui, essa análise toda que a gente está desenvolvendo aqui, cruza com a geladeira do nosso ouvinte? Cruza, gente, cruza. Você mora aqui, você se sujeita às regras locais. Você está dentro de um sistema que se apenas um, um, uma ovelhazinha berrar, ela não é ouvida. Todas as outras estão quietinhas, ela não é ouvida. Só um berrozinho não adianta, né? A união é que faz a coisa acontecer. Se hoje, por exemplo, vamos citar um exemplo concreto. Se hoje nós temos um problemão igual a Copasa, e esse é um problema que todo mundo está afetando todo mundo, todo mundo já sofreu, vai sofrer, né? Ou está sofrendo nesse exato momento algum revés em relação a Copasa. Se nós não sairmos dessa condição de ovelha que não berra, de cabrito que não berra, entendeu? Se não aprendermos através dessa reflexão filosófica, desse amor pela terra, desse prestar atenção no conjunto, na hora de você aprender um conteúdo e tudo mais, você vai ser mais uma daquelas ovelhinhas quietinhas, que não vai levantar sua voz, não vai participar de um movimento popular, você não vai se defender, você não vai defender a terra que você mora, né? Então, onde é que cruza isso tudo com a minha geladeira, Rita Ribeiro? Cruza, cruza com a sua geladeira, cruza com a sua conta de água, cruza com a sua conta de luz, né? Cruza com o momento que você vai mandar o seu filho, seu neto pra ir uma escola e você não sabe pra que escola que você está mandando ele. Você, quem é o mestre que vai estar lá regendo a sua turma, cruza sim, gente. Então, o Lideranças Online é pra trazer o Joaquim aqui pra gente conversar sobre, não, a gente conversa com filosofia, a gente conversa sobre o seu drama diário com filosofia. Tô errada? Eu sempre pergunto se eu tô errada, porque às vezes eu tô dando bola fora, não sei. Não, Rita, você, né, eu vejo que o seu conhecimento, ele, né, tanto da vida do movimento social, popular, como, né, você... A gente é povo, como já diria minha amiga Soeira, a gente é povo. E você é uma pessoa que tá na comunicação, você conversa com as pessoas através do rádio e sente o que as pessoas sentem. Isso é importante, porque você não é só programa. E o microfone não serve só pra colocar pra fora, não. Justamente, porque é infelizmente isso. Rita, o que eu vejo é o seguinte, né, o que tá acontecendo aqui hoje, ele não foi construído hoje, né, e infelizmente as pessoas que estão há mais tempo e que têm esse conhecimento, se aquietaram, se acomodaram ou se beneficiaram e com isso cada vez vai regredindo mais a condição das pessoas enquanto ser humano. Você falou uma coisa que é interessante pra gente observar. Você hoje não dá importância à dor do seu vizinho, né, você não preocupa com o que tá acontecendo com o outro. Aparece, a gente, é de nós humanos, algumas que a gente faz correntes, faz algumas, mas isso só não basta, porque você é o seguinte, remediar, isso é necessário, porque saco vazio não para em pé, mas você tem que, daí você tem que ter consistência proposta para dar continuidade, continuidade, continuidade você dá com políticas públicas, com pessoas, com condições de formação de cidadão, e se você só faz isso quando a cidadania, né, as pessoas entendem o que é cidadania, qual é seu papel enquanto cidadão na sociedade, e nesse contexto precisamos de ter essa observação. E você fez no início uma fala que eu achei interessante, fica até um pouco constrangido pra mim, mas nós estamos formando pessoas pra cuidar do seu filho na escola, como transformar a criança num cidadão ou simplesmente inobediência, né, obediência ou desobediência. Exatamente. Bom questionamento, vamos fazer mais um intervalinho rapidíssimo, a gente vai pro terceiro bloco, trazendo esse questionamento. Nós, pais, como é que nos comportamos com isso? Você, mestre, como se comporta com isso? Tem jeito? Tem ferramenta pra isso? Né? Sugestões pra que a gente, como liderança, me coloco também humildemente num espaço também como liderança, porque a gente que tem um pequeno instrumento, uma pequena ferramenta na mão, será que a gente tá usando com propriedade? Vamos fazer aqui uma autocrítica, né, e uma autocrítica já jogando pra galera pra que a gente consiga colher deles também, porque esse programa é um vai e volta, né, a gente tá na nossa página lá na rádio web Paracatu, no Facebook, então as pessoas participam conosco fazendo perguntas, né, essas perguntas a gente colhe, tenta conversar com as pessoas depois e até um segundo, um segundo momento de trazer vocês de novo aqui pra até, pra respondê-las e a gente tem surpresa no próximo bloco, nós vamos anunciar um negócio aqui, a gente acabou de costurar, acabou de fazer uma colcha de crochê aqui, né, e vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, então vamos voltar com a com a tônica aqui do ferramentas, como fazer pra gente dar a nossa humilde contribuição pra que essa coisa não vire não, como diz o outro capote, né, a gente vai, vai Marvó. Estamos apresentando o programa Lideranças Online, programação exclusiva Rádio Web Paracatu. Seu bairro é destaque em nossa programação, Lideranças Online, notícias da sua comunidade, o perfil dos presidentes de bairros e gestores de organizações sociais, realizações, planejamentos, os problemas e soluções, sempre com um olhar atencioso para a vizinhança. Programa Lideranças Online. Lideranças Online trazendo mais um questionamento nesse terceiro bloco do nosso programa de hoje, que você consegue conferir todas as terças com um repeteco no sábado também. Acompanhe, acompanhe Lideranças Online, porque aqui a gente não fala somente sobre o papel de líder, a gente fala sobre tudo, fala sobre a sua vizinhança, comunidade, sobre o município, sobre o estado, sobre tudo de um modo geral, do ponto de vista do nosso convidado aqui nesse ping-pong gostoso. Então, vou voltar aqui a pergunta e era a seguinte, antes da gente conversar sobre ferramentas de transformação de sociedade através das mãos de professores, mestres, enfim, de condutores dos nossos grupos sociais, eu queria saber se hoje, Joaquim, você que é um professor que atua também na área rural, se você vê uma diferença muito grande entre o aproveitamento do aluno que está aqui na parte urbana para aquele que faz, que frequenta as aulas na parte rural. Brinquei, mas falei sério, Paracatu é um núcleo, é uma ilha urbana cercada de roça por todos os lados, porque a vocação do nosso município é eminentemente agrícola, né, temos aí outras atividades, né, rentáveis e tudo, mas a parte rural, a parte agrícola, a parte que corresponde ao campo, é histórica, é gritante e é o nosso diferencial. É, Ita, eu falo que nós temos dois mundos, eu tive a oportunidade de trabalhar e trabalho ainda no campo, né, com o ensino médio e tive a oportunidade de trabalhar nos três cantos de Paracatu, digo assim, eu trabalho, trabalhei no Santa Bárbara, trabalhei no Mundo Novo, trabalho no Entre Ribeiros, eu vejo o seguinte, Ita, o componente aluno é muito bom, o do campo também muito bom, agora o componente do apoio do órgão, o Estado é deficiente, a estrutura é deficiente, então você vive um mundo urbano e um mundo do campo que isso é histórico, então isso é histórico, né, agora nós até mudamos, educação do campo, mas era educação rural, né, e essa construção, ela não vai mudando do dia a dia, os movimentos sociais fez uma recuperação nesse sentido, mas o Estado ainda é muito caótico nisso, né, é, a gente ainda vive a diferença do homem urbano, sabido, para o homem rural, mesmo com todas as tecnologias, então a deficiência que nós temos não é da pessoa humana, mas dos instrumentos que o Estado coloca a favor do educando lá do campo. Diferencia completamente, né, favorece ou desfavorece ao bel prazer, ou seja, o Estado não se atualizou, ele não caminhou numa linha de desenvolvimento mais igualitário, né? É muito deficitário, é muito deficitário e é uma pena, porque o campo, na verdade, ele constrói tanto quanto o meio urbano, então, é, a juventude do campo, ela tem uma condição, inclusive, que eu falo que ela vai além, porque, é, você está no mundo urbano, você conhece só a questão do mundo urbano, e no campo você constrói a ideia do mundo urbano com uma convivência no rural, e isso é importantíssimo para a questão cultural de um povo, para o conhecimento de um povo. A troca, né, essa troca tão, tão rica. E aí te dá um viés mais de formação, porque, é, você quando está no campo e tem esse conhecimento, você é cidadão em qualquer lugar que você está, né, eu sou oriundo do campo, né, eu já fui, é, já tive, já vivi esses dois mundos de, do menino da roça, né, encolhido dentro de uma sala de aula, quando vem para a cidade, e já vivi um momento muito gostoso de ser um estudioso de uma universidade, aonde eu me segurei na referência do campo, para poder fazer as discussões que eu pude traduzir dentro da, da universidade. Então, isso pra gente é muito importante, mas você tem que dar esse, a firmeza, para quem está lá. E isso você tem que dar condições também para as pessoas, senão você sempre vai estar fazendo o desequilíbrio. Só para encerrar nisso, eu vou te falar igual as pessoas têm colocado, e aí nós precisamos entender, talvez num outro momento a gente vai falar, é a questão das cotas, as questões das, das políticas. Bem lembrado, bem lembrado. Das políticas que favorecem ou não, né. É, você entendeu? Porque isso é importante a gente discutir, para que você não queira se posicionar que todas as pessoas têm tratamentos iguais. Não tem nunca, não tem nunca, rapaz, né. E quem fantasia isso, meu filho, por favor, vai lembrar um pouquinho, né, vai contextualizar, vai estudar um pouquinho de história, para saber essas dívidas que são acumuladas, né, nas diferentes formas de cotas que foram colocadas aí. A gente não está aqui querendo fazer apologia A, A, B ou A, C, a sistema A, sistema B, sistema C. Não, é apenas uma justiça mesmo, né, uma questão de correção, não é verdade? Verdade. É a questão de correção. Agora vamos, a gente, para a gente fechar aqui a nossa conversa. Como é que o educador, Joaquim Carlos, usa todas as ferramentas para sensibilizar o teu aluno, seja do campo ou seja da cidade? Porque aí dentro tem o ativista, tem aquele, tem o militante, tem o cara que está ali na linha de frente da política, com P minúsculo ou maiúsculo, mas está ali na linha de frente. Como é que você lida com isso ao levar esse fogo que você tem, essa presença cidadã que você tem, para o teu alunado? Porque essa é uma ferramenta, a gente falava que ia discutir uma ferramenta de transformação, e eu não consigo ver, já que você falou, que o Estado não dá estrutura. Eu não consigo ver ferramenta mais viva do que o trem chamado professor. Eu tenho, assim, só antes, Rita, para a gente lembrar, eu considero o professor uma continuidade, né, da formação do cidadão, porque primeiramente a família, né, você tem que fazer um, hoje nós transferimos muita, a responsabilidade deveria ser da família para a escola, e até na própria Constituição coloca que a família, o Estado, né, e a sociedade é responsável pela formação cidadã. E eu vou dentro dessa linha, desse pensamento, até porque a minha formação, ela é nessa área da humanização das pessoas, do amor, isso. E aí, para a gente dar essa contribuição, nós teríamos que já estar vindo também, porque eu sou, atuo no ensino médio, mas nós temos que ter a contribuição desde o início, né, e aí nós precisávamos, inclusive, eu, eu me entristeço muito, principalmente quando a gente está olhando a redução das disciplinas que se torna o conhecimento humano da formação do cidadão, que é a sociologia, filosofia, história. Um verdadeiro crime. E aí, a redução disso, ao invés de ampliar isso nos finais do ensino fundamental, né, porque você forma o cidadão, você, quando o menino chega no ensino médio, que você vai falar de filosofia, vai falar de sociologia para ele, ele já tem uma opinião que ele não foi construído no passado, e tudo tem que ter, é histórico, mas o que que a gente coloca, né, é posicionar, né, na formação da pessoa enquanto cidadão, enquanto obrigação, enquanto dever e enquanto direito. As pessoas têm que observar o seguinte, são dois viés, não existe dever sem direito. Então, as pessoas, muitas vezes, faz crítica das pessoas cobrarem seus direitos e sem observar o dever. Mas o Estado, mais uma vez, peca nisso, porque o Estado não conscientiza as pessoas, como é, na maioria das vezes, isso é uma questão legal, porque não existe lei que você, como cidadão, que você não é obrigado a cumprir, se você erra, não existe lei que você fala, ah, eu não conhecia disso. É verdade, é verdade. Não, está aí, está à sua disposição, a lei está à sua disposição, é o seu dever ir lá consultar. Só que aí você deveria trazer isso desde do início, né, as pessoas para saber que existe um livro de leis e ele está a seu favor prioritariamente. E é justamente isso, eu falo o seguinte, a nossa formação, o nosso cuidado com os nossos alunos, com os nossos educandos, é justamente dar essas ferramentas para eles, né, contribuir para que ele absorva isso, né, e isso é muito difícil quando você chega em um campo educacional que as pessoas já vêm arregado dos vícios, porque infelizmente você, até talvez em alguns momentos, as nossas disciplinas elas são criticadas pelos nossos iguais. Posso fazer um paralelo, posso fazer um paralelo bruto, tosco, bobo, mas eu vou fazer. Olha só, todo mundo gosta de futebol, todo mundo já viu as nossas seleções, principalmente a seleção de futebol, minha principal, atuando, e eu não sou expert de futebol, nem coisa nenhuma, mas eu fiz uma reflexão, talvez filosófica, com a nossa seleção brasileira. Ela é uma seleção, teoricamente foram pensados os melhores, os maiores talentos de cada um dos times, né, mas como seleção nós não deveríamos jogar como conjunto? Pois nós continuamos jogando como talentos unitários e dependendo cada vez mais do talento do A, do B ou do C para ganhar ou perder um jogo, né. Então eu vejo que isso se reflete muito na nossa sociedade, a gente vive olhando para o talento alheio e olhando para o final, mas ele tem que me defender, ele tem que ir lá e fazer o gol, ele tem que, ele joga transferindo o problema, né. A gente vê, pensar mais como uma seleção, pinçados, talentos como soma, jogando em conjunto, do que ficar apontando o dedo, dizendo, aquele lá é o super-herói, aquele lá tem que resolver, aquele lá tem que isso, tem que dar. E a gente acaba afundando, perdendo o jogo e perdendo o campeonato, né. E aí a gente não vai passar nunca desse campeonato, se a gente continuar desse jeito. Mas enfim, essa é apenas uma reflexão tosca, que eu vejo assim, que a gente não pode realmente delegar coisas. Como eu pedi para você, e você, numa maestria temenda, você colocou aí que a função do mestre e o cuidado que o mestre tem que ter. Eu vou chegando, assim, ao final do nosso encontro de hoje, já com gosto de quero mais, porque a gente vai ter esse quero mais, eu vou anunciar daqui a pouquinho. Mas assim, parabenizar pela postura que você tem, serena, firme, consciente do que tem que ser feito, né. E como você falou, o mestre ele não vem pronto, ele é construído, né. Assim como o aluno é construído também. Seria um conselho que você daria agora para, já chegando naquele jargão do conselho, mas seria um conselho que você daria para uma geração que está vindo aí na rasteira da formação, na esteira da formação, é uma rasteira também, da formação, da formação deficiente, né, porque a gente agora analisou isso, né. Será que essas ferramentas que vêm aí, elas vêm aprimoradas ou elas vêm toscas, elas vêm só como um cinzão e um martelo? A dificuldade que eu vejo, Rita, é porque as pessoas pegam nas coisas fáceis e as coisas gostosas são difíceis. E nós temos várias ferramentas, mas eu, né, eu vou colocar nessa questão unitária, como você fala, eu acredito na primeira opinião, sendo que tem vários campos e vários viés para que eu faça a pesquisa. Essa é uma das deficiências que nós temos enquanto ser humano de acreditar ou posicionar na primeira opinião ou impressão que eu tenho. então nós precisamos, né, eu acredito que é buscar, é pesquisar, porque senão nós vamos viver de fake news, retratando fake news como se fosse verdade e fazendo milagres, né, com coisas que não seria o que a gente deseja. Impostura de rebanho e pabate, né? É, nós vivemos isso, né, nós, se você for olhar hoje, os arrependimentos, mas pela ignorância do desconhecimento, pessoas que estão sendo prejudicados ainda acham que a coisa está boa, né, nós perdemos praticamente todos os direitos conquistados, né, a lutas, né, por as pessoas não conhecerem como foi construído, perdemos e ainda tem gente acreditando que nós estamos bem. E outra coisa, né, essa questão do individualismo que você falou, nós vamos colocar isso com mais profundidade em outra, em outro momento, mas o individualismo, ele é o grande pecado do momento. Se eu estou bem, desculpa a expressão, se vira o outro, porque eu, eu, eu conquistei, não existe outras ações e e essa é um viés que a gente, enquanto educador, enquanto pesquisador, não tá no nosso diálogo, no nosso vocabulário. É, pra gente o bom é uma sociedade como um todo, nós não queremos um talento, é, individual buscar só nele a representatividade ou que ele faça e a gente assina embaixo. Nós queremos que todos assinam, né. Verdade, verdade. Gente, é, é o tal negócio, né, prefiram os professores. Prefiram os professores, por favor. Nem tanto, mestre. Pois é, prefiram os professores, já já tô jogando uma discussão pra 2024, né, então, prefiram, aliás, 2022, 24 nada, 2022, é, prefiram os professores, viu, por questões óbvias, né. É, ó, deixa eu então fazer aqui o anúncio. Aqui na nossa colcha de crochê, aqui num, num papo prévio, antes da, da, da gravação do nosso programa, nós chegamos aqui a um consenso, que Joaquim Carlos vai ser a nova, a nova atração desta rádio web Paracatu que vos fala. Pois é, teremos o orgulho, teremos assim a satisfação, felicidade, tudo que é sinônimo disso tudo, né, de receber a Joaquim aqui, num programa que a gente vai formatar ainda, vai ficar mais bonitinho, mas já chegamos à conclusão aqui do, do título, já chegamos no consenso? Já chegamos no consenso? Vem aí, gente, vem aí, gente, vem aí, senso crítico, é a nova atração da rádio web Paracatu, aqui você vai ouvir não só música de qualidade, não, você vai ouvir papo bom, gente, papo bom, papo cabeça, mas não é aquele papo cabeça que te deixa querendo tomar um aspirina daqui a pouco não, tá, é aquele papo cabeça que vai te fazer pensar nas coisas que devem ser pensadas e ponderar o que deve ser ponderado, porque aqui o nosso som é o som da cidadania, se não tiver a ver com, igual a gente falou ainda agora, com a sua geladeira, com a sua casa, com o seu núcleo familiar, entendeu, com aquela, com aquela, com as pessoas que você ama ali no círculo minúsculo da sua casa, então pra nós não interessa, né, pra nós não interessa, tudo, pra nós interessa aquilo que afeta lá o miolinho da sua casa, certo? Joaquim, eu só tenho pra te agradecer, foi uma tarde hiper agradável, você não tem noção, gente, aí chegou aqui muito mais cedo, a gente tá trololó aqui antes, só no esquenta, pra depois começar a gravar, né, agradecer a sua disponibilidade, a sua vontade, esse papo gostoso, né, e que a gente vai esticar esse papo no senso crítico, vai ou não vai? Se Deus quiser, estamos aí, Rita, eu que tenho que agradecer, né, pelo espaço, pelo convite, e pra mim é uma satisfação poder contribuir, né, e nós não estamos aqui pra poder ensinar, nós estamos pra caminhar juntos, nós estamos pra discutir os problemas que afetam a sociedade, que se afetam a sociedade, afetam a mim, que também faço parte dessa sociedade, e ponderar sobre alguns questionamentos enquanto cidadania, enquanto filosofia, enquanto ser humano, né, aqui na face da terra, porque senão essa sociedade nós não sabemos pra onde estamos indo. E fica sem sentido, né? Afinal de contas, o gosto da vida tinha que ser um negócio saboroso, tinha que ser um negócio pra cima, tinha que ser alguma coisa que incentivasse a gente a abrir a janela e olhar, sem essas utopias todas, sem essas coisas de Alice no País das Maravilhas, mas eu acho que a gente é de direito a gente amanhecer todo dia bem, pelo menos, né? Eu acho que então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, já te esperamos no senso crítico, viu? Ah, agora eu vou delirar nesse programa, agora eu vou delirar, né? Então até a próxima, Lideranças Online, te agradece. Lideranças Online, apresentação Rita Ribeiro, Direção Geral, Equipe Rádio Web Paracatu, edição e técnica Casa Rústica Produções.